Você tirou o peixe? Você tirou o peixe? Pesado, hein? Cuidado, deixa eu descer ela Alguém me ajuda Pera aí O chinelo Cuidado, Thaís vai pegando seu braço Ai, eu quero mamãe Olha o chinelo Eu também Aqui, sempre aqui, ó Vai, pega a beira Vai, desce uma perna, eu tô te segurando Vai, menina Cuidado, chinelo, chinelo, mãe Vai sair eu gritando no vídeo Vai, pega o peixe, rapaz Cadê o peixinho? O que você tem? Ela vai furar a mão no azulego Pega a mão no azulego Ela vai furar a mão no azulego Cuidado, Stey Mostra pra cá, vira pra cá Tira o peixe Tira o peixe Tá comendo o peixe Ela tava... Ela tava com medo de mentirar Os peixes tava passando na nossa sala Ela tava gritando Não, só É... Segura minha escadura Não, ela tava rolando Não dá pra ver por causa do sol Fica muito candiã E você tá com medo 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 demais E você tá com medo demais Tá bom, monte Tchau 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 Tchau